Os missionários redentoristas chegaram em Aparecida em 1894, no finalzinho do mês de outubro. Eles vieram da Baviera, na atual Alemanha, no sul da Alemanha. Diferentemente de outros missionários, eles não trouxeram uma devoção de fórum, título de Nossa Senhora para inserir na vida do nosso povo. Eles assumiram a vida da piedade mariana, eles assumiram o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. Uma presença muito bonita e uma história de evangelização. Missão que foi se consolidando cada vez mais nesta região. E despertando o interesse também de jovens brasileiros que gostariam de fazer parte desta grande obra. Surge então um sonho, criar um seminário voltado para a formação de religiosos, chamados pelo Redentor aqui na capital mariana da fé. Tiveram seminaristas aqui no Seminário Santo Afonso, 3.871 seminaristas. Acolher bem também é cuidar bem de onde se está. Por isso, tanta preocupação do Santuário, não só com os espaços de evangelização, mas também com a estrutura da cidade e o seu turismo. Primeiro é muito gratificante, né? Você receber o devoto e você ser devoto também. Então acho que a gente tem essa visão de como nós queremos ser acolhidos dentro do Santuário Nacional, dentro da Casa da Mãe, né? Mas acabou se tornando parte da vocação dos missionários aqui do Brasil, a presença nos meios de comunicação. E a primeira maneira que eles encontraram de difundir essa devoção foi justamente através da boa imprensa, o Jornal Santuário, que surgiu em 1900. Ó Maria Santíssima, que em vossa imagem milagrosa de Aparecida espalhais inúmeros benefícios sobre o Brasil. A rádio foi o pontapé para o surgimento de uma grande rede e uma grande família de comunicação. Desde então, viemos para a televisão, estamos na internet com o portal A12 e iremos onde mais o chamado de Deus nos levar. E pode ter certeza que se amanhã depois aparecer uma outra plataforma de comunicação, a gente estará lá também, né? As prioridades principais do Santuário estão relacionadas ao bom acolhimento, à evangelização e à construção de gente através das nossas obras sociais. É na medida que a gente procura oferecer algo para esse povo, a gente recebe muito mais. É gratificante o cansaço, digamos assim, que a gente às vezes sente, né? Mas é bom demais também sentir o amor, o carinho, a gratidão desse povo. É gratidão desse povo. É gratidão desse povo. É gratidão desse povo.